Salve família, aqui é Yasmin do canal Flow Sportcast, você quer saber a estratégia para ganhar de 2 a 10 mil por mês só trabalhando em casa, começando absolutamente do zero? Confere o primeiro link na descrição. É meio que, eu queria a sua opinião também, que o futebol ele vai mudando, ele vai se atualizando a forma que joga, porque ele foi falando que hoje em dia é mais tático a parada, não tem mais força, mais corre-corre. É, mas o lado individual do atleta, ele tem que seguir sendo trabalhado, que é um plus para ele, quando ele vai ser contratado para um time grande da Europa, o cara vai falar, pô, o cara além de ser bom jogador, estrategista, marca bem, defende bem, faz gol, o cara também sabe bater falta, é um plus dentro da carreira do cara. E quantas bolas paradas desse de jogo? Muitas bolas, muitas bolas. Mas será que o jogador, ele pensa meio que assim, tipo, hoje em dia, porra, eu vou focar mais no meu treino, no corre ali no campo, do que perder tempo chutando a bola? Não, eu acho que tem outras prioridades hoje. Então, é isso que eu quis dizer, entendeu? Não, é falar, pode falar. Se você quiser enrolar, né? A gente que já parou de jogar, né? É, pode falar mais à vontade, né? Não, a rapaziada tem que ter prioridade nisso, ó, chegar, quem chega meia hora antes do treino, pra poder treinar falta, pra treinar um passe, uma virada de jogo, um passe decisivo. Ou só chegar meia hora antes, só pra mostrar aqui, tipo assim, ó, já tô aqui, viu? Já tô aqui. Porque isso faz diferença, não faz não? Faz a diferença, faz muita diferença. Então, quando você vê aí os caras que são referência hoje, nos últimos dez anos, aí, Cristiano Ronaldo e Messi, é porque os caras fizeram alguma coisa também diferente fora de campo. Na área de personal trainer. Não é só dentro de campo. Não é só isso, né? Na área de saber comer bem, de descansar, de saber dar um tempo pra não poder se machucar. Então, isso tudo influencia na quantidade de jogos que você vai fazer durante a sua carreira. Ó, você tem razão, porque eu fico imaginando, se eu tô jogando profissional, aí eu vejo você, num peito a campeão no meu time, você chega antes que eu, eu falo, não, tá errado. É. Você é louco, o Edmilson tá chegando antes. Não, eu tenho que chegar, ou pelo menos junto com ele. Aí você já tem uma cobrança a mais, porque eu acho que esse lance falta um pouco, né? Acho que por conta do, tem muito glamour hoje em dia no futebol, e é muito da hora, né? Porque gira muito dinheiro, gira muita paixão, mas eu acho que não tem mais esse lance, né? Parece que muita gente fala, principalmente quem já parou de jogar, que os jogadores, eles terminam o treino deles, estão doidos pra ir embora. Nós vamos pra casa. E antes, querendo, não, e antes, pelo menos o que parece, os jogadores que já pararam falavam, tipo, mano, eu amava estar dentro do clube, era minha vida, eu lutei pra estar ali a vida inteira. É verdade. Eu acho que, eu acredito que não é só na profissão de atleta profissional de futebol. Eu acho que em todas as profissões, ainda mais eu agora, que tô num outro setor aí, tem que sempre se dedicar o máximo possível pra poder ter retorno, né? Se não, ou chegar antes, ou ficar por último, sair por último pra poder realmente preparar aquilo que você tem de melhor. Porque só com o seu talento hoje, lamentavelmente, você não vai conseguir bancar a concorrência. Então, o jogador, a gente fala especificamente pra atleta, só jogar bola hoje, só jogar bola hoje não é suficiente. O atleta tem que entender que ele tem que ver muito mais coisas que somente jogar bola.